Olha meu jovem, olha meu jovem, olha o poste meu jovem, olha o poste meu jovem O poste é teu talento, e a força, tudo é teu O poste meu jovem O poste meu jovem Agora meu jovem Agora meu jovem ieni meu jovem Será o meu jovem Não, 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 não.